E aí galera, Hayashi aqui, e o vídeo de hoje é sobre mais um produto Multilaser. O SP201 é uma caixa de som gamer com preço bem em conta. Este vídeo é em parceria com a oficina dos Beats, então se vocês tiverem interesse em comprar essa caixa de som, o link vai estar na descrição. Assim como alguns outros produtos da Multilaser que a gente já testou aqui no canal, essa caixa de som é preta e verde, que é um padrão de cor que eu falei que me lembra uma outra marca. A frente dela é composta por vários LEDs verdes que acendem quando você conecta ela no USB do seu computador. A SP201 é composta por duas caixas, uma ativa e a outra passiva. É na ativa que tem todos os cabos que você vai conectar no seu computador. USB para energia e o P2 para transmissão de áudio. E é nela também que a gente tem um controle de volume que eu não recomendo deixar no máximo porque o som começa a ficar distorcido demais. E esse volume logo abaixo do máximo já é suficiente, é bem alto, não é pra uma festa, mas vai encher muito facilmente o seu quarto. Eu achei o design delas bem bacana. Tirando as luzes, elas são bem simples e elas ainda tem essas membranas nas laterais que dão um toque bem bacana. E elas não são só pra decoração porque elas dão uma representação melhor dos graves e ainda ajudam no volume da música. E esse volume que eu tô falando não é de altura e sim de abrangência do som dentro do seu cômodo. Um ponto muito importante no design dessas caixas é a inclinação delas, que faz com que o som seja direcionado aos seus ouvidos. E elas também são muito bem construídas. Apesar de serem quase que totalmente de plástico, esse plástico que usaram nela é mais grosso, o que dá uma sensação maior de resistência. E o peso delas também ajuda nessa sensação de qualidade. O conjunto pesa um pouco mais de 1kg. O único problema na qualidade de construção que eu percebi nessa caixa de som foi a grelha frontal. Que apesar de ser de metal, é um metal bem fino e bem flexível. Então eu acho que qualquer impacto, mesmo pequeno, é capaz de amassar essa grelha. Na caixa desse produto eles falam o seguinte. Esse speaker gamer é voltado para os players que buscam melhor percepção sonora da localização dos efeitos e ao mesmo tempo do som refletido. Conseguindo ter a sensação do tamanho do espaço e a distância dos inimigos. O que é uma mentira. Esse som é estéreo, mas não é surround. Qualquer headset vai te dar uma noção espacial bem melhor. Então eu não recomendo ele para FPS. Mas se você for jogar um fifinha ou até mesmo um MOBA, em que essa noção espacial não é um fator decisivo no jogo. Eu recomendo essa caixa, porque os efeitos sonoros ficam muito bacanas. O que é isso? E não são só os efeitos sonoros que ficam bons nessas caixas. A claridade das músicas que eu testei também estava muito boa. Igual eu já falei, o volume fica bem alto e os graves poderiam ser mais altos. Mas mesmo assim eu achei o som muito bom, principalmente se você for pensar no preço dessas caixas. Com isso a gente fecha esse vídeo. E se você for uma pessoa maneira, você vai deixar seu like, vai se inscrever. E vai me seguir nas redes sociais que estão todas na descrição. E eu vejo vocês em um próximo episódio. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!